Todos nós ouvimos durante 15 dias falar de Ana, que Ana entregou o filho para Deus. E quando nós passamos em Goiânia, ele fez um propósito que a gente ficava no batistério e orando uma hora antes da reunião pela família, pela família do povo. E as pessoas vinham e jogavam os pedidos. E eu ali estava orando, pedindo, Deus, porque a gente fica ali orando e as pessoas vinham. E sempre tem uma mãe que vem, Deus, visita meu filho, por favor. E eu ali comecei a clamar a Deus, falei, meu Deus, por favor, visita esses filhos e faz o que for preciso, converte, salva, de alguma forma age, meu Deus, porque essa mãe está te pedindo. Faz alguma coisa, porque tem gente que pede tanto, que ora, que faz corrente, que faz voto, que faz campanha. Na mesma hora, Deus respondeu dentro de mim. Falou assim, mas será que essa mãe, de fato, quer me entregar o seu filho? Eu cheguei a levar um susto, porque quando Deus fala com você, parece que tem a sensação de que tem alguém falando, né? E eu ali mudei a minha oração. Eu falei, Deus, então dá coragem para essa mãe, de fato, entregar o seu filho. Porque muitas são as mães que estão aqui hoje, talvez seja você, que você pede a Deus para que Deus mude o seu filho, mas você quer que Deus mude o seu filho do seu jeito. Nos seus limites. Dá licença só um pouquinho. E quer que mude o filho, ó, do seu jeito, dos seus limites, e para você, tipo assim, ó, o meu filho é drogado, ó, eu não aguento mais. Quer dizer, você não quer que o seu filho se liberte, mude para Deus. Você quer resolver só o seu problema. Meu filho é homossexual, não aguento mais essa vergonha. Quer dizer, quer resolver o seu problema, não. O que o Espírito Santo mostrou para minha esposa é o seguinte, você não tem que querer que o seu filho mude para você. Você tem que querer que o seu filho mude para quem? Para Deus. Entregar o filho no altar, como fez Ana. Entregar, né? E aí entra. Será que você tem coragem de entregar? Porque às vezes você está buscando há tantos anos a transformação do seu filho e não entende por que Deus não fez ainda. Meu Deus, mas isso não é possível. Tanta gente ouvida e eu não. Mas se você olhar para dentro de você, de repente você não tem coragem para entregar. Sabe por que eu estou falando isso? Outro dia eu estava conversando com a esposa do pastor André, de sábado, e ela estava falando isso para mim, que quando o pastor André começou a vir à igreja, a mãe queria tanto que ele viesse. Começou a vir, buscar, buscar. E aí ele começou a querer mais Deus, mais Deus. Aí chegava em casa à noite, eu botava o lençol, o travesseiro debaixo do braço, e falava, mãe, eu vou dormir na igreja. Meu filho, para que tudo isso? Não precisa tanto, meu filho. Ela começou a encrencar com ele, porque ele vinha para a igreja. E aí um dia ele falou, mãe, a senhora decide, a senhora me entrega para Deus, ou então eu não vou mais. Ela nunca mais questionou, hoje ele está aí, há tantos anos. De repente, você quer que o seu filho seja como você quer, você faz planos, não faça planos, entregue. O maior investimento é o altar. Invista o seu filho, entregue. O seu filho, de repente, é o seu tesouro. Entregue o seu tesouro no altar. Eu garanto para você. Ele pode não ser um pastor, porque nem todos têm o chamado. Mas ele vai ser de Deus. No que ele fizer, ele vai ser abençoado. E sobre casamento, uma vez, uma jovem pediu para uma senhora que estava casada há 50 anos. Qual o segredo do casamento durar tanto? Posso falar? Qual o segredo do casamento durar tanto? A jovem pediu para a senhora, de quase 80 anos, casada há mais de 50. Ela falou assim, sabe o que quer, minha filha? Quando eu casei, eu aprendi que eu deveria fazer uma listagem de 1 a 10. De 1 a 10. De todos os defeitos do meu marido que eu teria que aturar. Sem reclamar. E a senhora fez essa listagem? A senhorinha falou, fiz. É isso que mantém meu casamento, fiz mais de 50 anos. É mesmo, é? Aí a menina falou assim, e quantos defeitos a senhora já notou? Na lista. Ela disse assim, olha, eu nunca contei. Mas todo defeito que eu vejo, eu jogo para a lista dos 10. Todo defeito que eu vejo, eu faço o quê? Eu jogo para onde? Para a lista dos 10. Mas quantos? Ah, eu não sei, só sei que eu jogo para lá. E vou aturando todos os defeitos. Todas as vezes que ele errava, ela olhava para ele e falava assim, tua sorte que está entre os 10. Só que ao invés de 10, na verdade, deveria ser uns 10 mil, né? Só que ela nunca parou para contar. Ela só joga para a lista do quê? Então, toda esposa deve ter uma lista dos... Mas nunca conte, pelo amor de Deus. Só jogue para a lista dos 10. E toda... E todo homem também. Porque esposa não é santa, não. Esposa, quando dá para ser tinhosa, é pior do que o homem. Quer ver quando a esposa dá para ser tinhosa? Socorro. Então, bota os defeitos da esposa para onde? Para a lista dos 10. Mas nunca conte. Só vai jogando para lá e nunca conte. Porque uma coisa que as pessoas fazem errado dentro da igreja, o homem fica assim, ó. Ah, se a minha esposa mudasse nisso. A gente seria tão feliz se a minha esposa mudasse nisso. E aí o homem fica sempre naquela incógnita. Ah, se a minha esposa mudasse. E a esposa, por sua vez, a mesma coisa. Ah, se o meu marido mudasse nisso. Então, um fica esperando a mudança do outro. E os dois desagradando a quem? Eu tenho que mudar para fazer ela cada dia mais feliz, sem querer que ela mude. Mas ela tem que ter o mesmo pensamento que eu. Ela tem que mudar para que eu seja feliz, sem esperar que eu mude. Eu tenho que mudar para Deus e para ela. E se ela tem o mesmo pensamento, muda para Deus e para mim, os dois estão investindo no casamento. Vai dar certo. Pare de querer que a sua outra parte mude. Mude você. Se os dois fizerem isso, vai dar certo.